Boa tarde, meus amigos. Abraço a todo mundo que ouve a gente aí, escuta a história que a gente conta aqui. A história que eu vou contar hoje é uma história exemplo, é minha mesmo, aconteceu comigo de novo. Eu falo a testemunha viva da história, documento histórico real, documento vivo, e serve de um exemplo para o pessoal mais novo, para o pessoal entender porque uma pessoa chega a uma idade mais avançada, beleza? Então, se algum jovem puder escutar, assistir esse vídeo até o fim, você vai entender do que eu estou falando. E também para os amigos da gente que conhece a história, que lembra, lembra como tudo isso aconteceu, vai passar por uns bons momentos e pode também servir de exemplo. Podem mandar o vídeo para um menino qualquer, para uma pessoa, para um parente, para um amigo, né? Um menino que precise de incentivo, de exemplo para vencer na vida, beleza? Vencer na vida que eu falo é vencer na vida real, não é ficar rico na vida, não é ser um grande empresário, não é ser ter muito dinheiro, ter oportunidade, não, tem que vencer na vida, vencer na vida moralmente, beleza? É isso que eu quero falar. Vou explicar para você. Os anos 70, aí por volta do... final dos anos 70, eu tinha aí acho que 19, 20 anos, então eu trabalhava na cerâmica Santana, né? E eu levava massa para o pessoal do esboço, que esboçava. É, quem nunca entrou numa cerâmica, numa fábrica, não sabe. Tem uma fábrica, tem o pessoal que faz, fazia massa na maromba lá, vinha do maquinário, fazia massa na maromba e fazia uns pedaços de massa assim e tinha o pessoal que ficava no torno, torneando. E eu, menino ainda, é, era encarregado de levar esse tipo, essa massa para o pessoal lá. Então, todo dia, 6 horas da manhã, 15 para 6 da manhã, eu chegava na firma, pegava meu carrinho, enchia de massa e levava para todo mundo, tipo, tinha 10, 15 pessoas, né, funcionários lá que iam esboçar as peças e eu levava a massa para eles, né. Mas um dia que... tudo caminhava bem, só que um dia estava um frio do caramba, inverno mesmo, sabe. Eu chegava, tipo, 6 horas da manhã, colocava massa para eles na mesa deles e depois ia tomar café, né. E aí, quando eles chegavam, 15 para 7, eles pegavam e começavam a esboçar as peças, os tip-topos, os spot que eles falavam, tip-top, para usar na usina, né, para montar as peças e usar na usina de força. Beleza? Só lembrando que a Cerâmica Santana foi a segunda maior firma de isoladores do mundo, do mundo, não é do Brasil, não, é do mundo. Beleza? Foi nos anos 70, 60, 80 e até 90. Beleza? E hoje também está entre as primeiras, né, mas já foi muito grande essa firma, a Cerâmica Santana, e a gente trabalhava lá. Aí, nesse dia eu acabei de tomar café, estava todo mundo esboçando, falei assim, eu vou... Eu vou... Cheguei, né, catei, uma pessoa não tinha vindo naquele dia, tinha um torno, sobrando torno, fica virando, né, sobrando. Eu peguei e catei um pelote, catei um balão, um pedaço de massa, pus lá, pus a coisinha de água assim, a latinha de água, pus a tábua com o pozinho, falei, opa, hoje eu vou esboçar um pouco, né, esboçar umas peças, esboçar umas peças. E o pessoal que trabalhava ali, esses esboçadores, era tudo pessoal amigo da gente, pessoal sarrista, né. Aquele pessoal que você não podia fazer qualquer coisinha, que eles, nossa, rachava de dar risada, né. Aí, eu comecei a fazer, peguei, estou virando, cortei a massa e joguei, sabe. Na hora que eu bati a massa assim naquele torno, falar a verdade para você, cara, começou a virar, sabe, eu não conseguia, não tinha prática, começou a fazer assim, balançar aqui, que ela bateu na lata, no latão de água, ali derrubou a água, caiu por cima de mim, começou a ruar a massa para tudo lá, né. E todo mundo só, ah, 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 todo mundo tirando o saco, brincando, zoando comigo, pelo amor de Deus, para que você está fazendo isso, o que você vai fazer, que tragédia que é essa aí, cara. Daí eu peguei, né, e tirei, parei, né, não esbocei, aí, fiquei lá naquele puta frio, limpando tudo, né, e os caras, todo mundo, a maior gozação comigo, ah, você pensa que o quê? Você pensa que esboçar é jogar bola, pensa que esboçar é mexer com som, não é isso aí não, nessa época eu já mexia com som, gostava. Você pensa que isso aí é mexer com som, jogar bola, isso aí não, isso aqui é para homem, né, que a gente, você sabe como que é o bullying, né. Mas daí eu fiquei pensando o dia inteiro, falei, o que que eu vou fazer? Um frio, um inverno de menos de 10 graus, aí cheguei e comecei a pensar, sabe o que eu fiz outro dia? O pessoal da maromba, do maquinário, chegavam 5 horas da manhã para trabalhar, para fazer as massas, o pessoal que chegava às 7h trabalhar. Eu peguei também, fui às 5 horas, cheguei lá, enchi, catei as massas, a primeira massa que saiu já peguei, catei, enchi a mesa de todo mundo de massa, e quando foi antes das 6h, não tinha ninguém ainda lá, catei um torno, né, catei um torno que estava vazio, liguei e comecei, sabe, tentando fazer, esforçar devagarzinho, sabe, fazer devagarzinho, bem devagarzinho, pedacinho pequeno, bem e tal. Aí quando chegava tipo 6h30, começava a chegar gente, eu pá, desligava, né, limpava tudo e ninguém via, ninguém nem sabia. Fiquei mais ou menos fazendo essa vida aí uns 15 dias, mais ou menos um mês, acho. Todo dia cedo, 5 horas da manhã, eu estava lá, fazia, né, era longe, né, do pessoal lá, fazia tudo e ficava ali treinando. Chegou aí, acho que uns 15 dias depois, já estava bem prático, só que ninguém sabia, só eu sabia, né, só eu sabia que eu sabia aquilo lá. Aí chegou um dia, acho que, e eu continuei porque eu falei, eu quero ficar bem treinado, bem bom. Aí chegou um dia, já tinha passado um mês mais ou menos, falei assim que faltar um torneiro, um cara que era torneiro, se tiver uma vaga eu vou pegar lá, né, eu vou pegar. Aí chegou um dia, faltou um cara lá, aí eu fui lá, só que daí já não vinha 5 mais, sabe, já vinha 15 para 6. Aí eu peguei e enchi todo mundo de massa, fui tomar café, depois cheguei e deu café, era umas 7h e pouco, estava todo mundo trabalhando, só tinha o torneiro parado, aí eu peguei e falei assim para ele, viu. Opa, que nem o mesmo jeito que eu tinha feito aquele mês atrás, opa, opa, vou esboçar um pouquinho, vou esboçar um pouquinho, nossa. Todo mundo caiu na risada, né, pelo amor de Deus, peraí, peraí, deixa eu sair daqui que vai voar massa para tudo lá. Falei, não, vou esboçar, cara, não sei, você pensa que o que, pessoal, você também sei esboçar. Aí os caras trunos zoando comigo, aí eu peguei e pus o balão de massa ali e os olhares dos caras ficam tudo em cima de mim. Aí eu peguei, joguei, pus o balão, um monte de massa assim, cortei com o arame e chegou no torno, virando, bati no torno, peguei, fiz, esbocei a peça, pus assim, pá, peguei, esbocei outra peça, pá, pus assim. Quer dizer, tinha 10 peças na tábua, fiz 10 peças, cortei, só que daí virou aquele silêncio total, né, viu, mãe? Nossa, mas como que você aprendeu esboçar? Falei, ah, isso aí não é difícil, é, só peguei mais firme na massa, né, só segurei mais firme, né. Mal sabia eles que um mês treinando. Aí eu falei, aí eles estavam lá, puxa, vim, tá, mãe, viu, não, mãe, é isso aí, esboçar não é difícil, esboçar é fácil. E nesse meio tempo, chega o nosso gerente e viu, viu, falou de ti, mas você sabe esboçar, é um louco, cara, você fica levando um ar, você sabe esboçar, pô, a partir da manhã, você vai dar um torno a você, você vai esboçar também. Virei, virei esboçador. Aí os caras falavam, não, mas esboçar é fácil, falei, é fácil agora, né, é fácil agora. Fácil pela persistência, né, que eu tive e o esforço que eu fiz. Depois fiquei lá, acho que uns, dois, três anos também, esboçando peça ali, mas era um serviço bem duro, e o pessoal também, não é porque a gente fez assim que eu vou fazer que nem o pessoal que dá aula de violão. Não é fácil assim, não, não era fácil assim, não. Quem fez, quem fazia esse serviço era um artista, que você esboçar coisa na mão, apesar de ser um dos, um dos, das profissões mais antigas do mundo, que é o esboço, né, que o tempo lá de, o sumério já fazia, né, antes dos hebreus, o sumério já fazia, já esboçava peça em barro, né, então, é muito difícil, tem que ser muito artista, mas também assim, não é fácil assim que o pessoal fala, né, mais ou menos, que eu falo do pessoal que dá aula de violão, né, o pessoal, você liga a internet, e hoje o cara pega o violão e fala, isso aqui é fácil, isso aqui é fácil, eu falo, não, não, isso aí não é fácil não, cara, isso aí você pode aprender, mas você tem que ter esforço, tem que ter persistência, porque senão você não aprende nada fácil, tudo é difícil, agora, se você tiver persistência e esforço, então, tudo fica mais fácil, eu queria passar para o pessoal uma parte da história nossa, que foi esse capítulo que eu vivi na Cerâmica Santana, acho que no ano de 1978, em Pedreira de São Paulo, muito obrigado para quem aguentou até agora, e tem mais vídeos por aí, hein.